Olá, turminha do nível 2, linda do meu coração! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos começar a nossa atividade do dia? Então, vamos lá! Pegue o seu estojo, o seu lápis, sua borracha. Ah, e hoje pode ser que vamos precisar também dos lápis de cor. Vamos lá? Nossa atividade de hoje é na folha, aquela folha russa que está dentro do seu kit, que nós, professoras, mandamos para vocês aí em casa. A atividade de hoje é essa daqui. Peguem lá, se preparem aí que nós já vamos começar. Vamos lá? Preparados? Então, olhem só! Nessa atividade, vamos completar os nomes das figuras com as vogais que estão faltando. Vamos relembrar as vogais? A, E, I, O, U. Ok? Essas são as letrinhas que vamos utilizar hoje. Então, vamos completar as palavras? A primeira palavra, observe a imagem. O que nós temos aí? Isso mesmo, pipoca. Vamos completar a palavrinha pipoca. Qual vogal está faltando aí? Pi? Isso mesmo, nível 2. Vogal I. Pi. E o outro? Pó. Qual vogal está faltando aí? Muito bem, vogal O. Então, eu tenho pipó. E o final? Cá. Qual vogal está faltando? Isso mesmo, vogal A. Agora, eu já tenho a minha palavra completa. Pipoca. A segunda palavra. Vamos lá? Observe a imagem. O que é? É um milho. Vamos completar a palavra milho. Então, vamos lá. Qual vogal está faltando aí? Mi. Isso mesmo, vogal I. E o final? Lho. Lho. Qual vogal falta? Vogal O. Muito bem. Então, eu já tenho a palavra milho. Terceira palavra. Observe a imagem. O que nós temos aí? Uma fogueira. E quais são as vogais que estão faltando aí? Olha, essa é grande, hein? Fô. Vogal O. Muito bem. Dê. Eu vou colocar a vogal U e a vogal E. E eu tenho o som de G. Fogueira. Vogal I. Muito bem. E o final? Rá. Vogal A. Então, eu tenho a palavra fogueira. Muito bem, nível 2. Próxima palavra. Observe essa imagem. O que nós temos aí? Um balão. Isso mesmo. Então, vamos completar as vogais da palavra balão. Vamos lá? Bá. Qual vogal está faltando aí? Vogal A. Muito bem. Bá. Agora eu preciso do lão. Lão. Como eu faço o lão? Eu vou usar a vogal A. Em cima da vogal A, eu vou usar o tio. E depois a vogal O. Eu tenho o som de ão. Então, eu formei a palavra balão. Agora vamos para a última palavra, nível 2. Observe a imagem. O que temos aí? É um instrumento musical. Uma sanfona. Vamos completar as vogais da palavra sanfona? Então, vamos lá. A primeira vogal é Sã. Muito bem. Vogal A. Fô. Vogal O. Iná. Vogal A. Vogal A. Muito bem, nível 2. Então, nós completamos a palavra sanfona. Parabéns. Concluímos a nossa atividade. Isso aí, nível 2. Atividade concluída com sucesso. Mas agora chegou a hora de finalizar a nossa atividade. Com o quê? A tia de um vídeo para vocês pegarem o quê? O lápis de cor, não foi? Chegou a hora de colorir a nossa atividade. Então, as imagens vocês vão pintar com muito capricho, nível 2. Combinado? Ah! E não se esqueçam que no final da atividade, colhe ela no seu caderno. Combinado? Beijo, turminha! E aí E aí Obrigado.